Olá galera, eu estou mostrando o macete na área com mais uma super dica, hoje estou com o Corsa Montana Corsa Premium, aquele velho probleminha tradicional, esse aqui tem um sistema que mandava a porta era para acender o painel, olha como é que fica, piscando, problema crônico desse painel do Corsa Celta, ele também Uma hora marca o combustível, para de piscar, fica normal aí, ó, acesinho, como era para ser o odômetro Aí começa, aí eu abri a porta, tem hora que faz, tem hora que não faz, vou fechar a porta novamente Vou abrir, é por hora, ele começa a piscar Deixa eu ver se ele vai fazer aqui Ele não está querendo fazer galera, mas ele não marca Problema crônico, não marca combustível, não marca nada de painel, nem velocidade, nem contagiro, nem combustível A luz do, do, da reserva, fica piscando, feio de mão piscando, tudo piscando Vê se ele faz aqui Ele não está querendo fazer, mas ele vai fazer Abri a porta agora novamente e não fez, naquela hora eu tinha feito Ele não vai querer fazer Ele não vai querer fazer Não está fazendo galera, mas ele Fica piscando tudo aí, não marcando nada Mais uma hora ele faz Tirar a chave aqui Fechar a porta Abrir Não está querendo fazer Vocês viram que estava piscando naquela hora, quando eu abri a porta Já não está mais Dá um pausa aqui Tem hora que pisca, só o odômetro tem hora que pisca É que eu não consegui pegar aqui não, é por hora É, o combustível aqui não marca nada, como vocês estão vendo aí E Fica a luz do freio de mão piscando também Não marca a temperatura É, vou estar removendo o Will agora para fazer o reparo no painel E é isso aí Vou desmontar e tentar ligar, para ver se pega o problema maior É por hora Tem hora que faz, tem hora que não Já desmontei tudo aqui Vou estar removendo o painel agora, agarrando para a bancada E ver o que está acontecendo com ele Beleza? Depois eu vou deixar no vídeo aí O que foi, vou dizer o que foi feito Não vou mostrar porque já tem muito vídeo falando sobre isso Beleza? Mas é aí, o odômetro fica deixado aí Piscando junto com o combustível, o freio de mão Entendeu? É por hora Tem hora que faz, tem hora que não Tem vezes o cliente, o relator Tem vezes que passa dois, três dias sem fazer isso Ou seja, é o início do problema Já foi, o cliente também Falou que foi feito também Apartar a terragem do carro Foi verificado E continuou o mesmo problema Sem marcar nada Quando está andando o carro para Fica piscando o odômetro E não marca temperatura Nem velocidade, contagiário Nem combustível Fica lá A luz do combustível piscando E o freio de mão também Você vai puxar, beleza? Volto já Eu montei aqui Tem que ter cuidado na hora de tirar essa Plaquinha aqui do odômetro Para não quebrar ela Ela tem essa trava aqui Que fica conectado nela E o problema aqui Foi um Capacitorzinho Que estava estourado Já substituí o capacitor De cerâmica Beleza? Vou estar montando ele lá agora E voltando com o vídeo Ver se vai parar aquele piscadinho lá Beleza? Foi um capacitor que estourou aqui De cerâmica Somente E é isso aí Segue o vídeo Deixa o likezinho É nóis Lembrando que é um carro 2009 Um Corsa 2009 Frente da Montana É problema de O painel sem marcar Uma hora marca Outra não E piscando o odômetro É um problema Com o cronto desse carro Já foi olhado a terragem Tudo, tudo normal Galerinha O painel está quase montado Não sei se vocês lembram Quando eu abri a porta Tem hora que ficava Piscando aí O odômetro Já não está mais Era por hora mais Já fiz um par de teste Aqui não fez mais Não sei se vocês lembram No começo do vídeo Coloquei lá A peça lá E deu certo Beleza? Vou montar Quando tiver tudo no cantinho Vou funcionar o carro E voltar com o vídeo Beleza? Deixa um likezinho aí Para O painel montado Funcionando perfeitamente Não deu mais a bronca Já fiz vários testes Têm lá aqui O carro está funcionando Perfeitamente Marcando temperatura O odômetro Está lá Para o piscar Vou abrir a porta Aqui para vocês verem Não está piscando mais Quando abrir a porta Ele piscar Vou apagar aqui Vou abrir a porta agora Não piscando mais E é isso aí Um diagnóstico Feito com sucesso Deixe e agradeço Meus 11.400 inscritos Deixe um likezinha Para fortalecer o canal Espero que eu possa ter ajudado alguém aí Para ver no painel Do Costa 2009 Beleza? Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri